A Paz do Senhor da Igreja Amém Todos viram a mensagem que o Pastor falou? Quem viu? Sim Alguns eles Amém Então vamos abrir a nossa Bíblia No livro de Lucas Capítulo 17 Lucas, capítulo 17 Verso 32 Amém Todos encontraram? Amém Lembrai-vos da mulher de Ló Vamos repetir esse versículo? Lembrai-vos da mulher de Ló Vamos sentar então Ao sentar, por favor, já vamos à Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 19 Mantenham a Bíblia aberta porque a mensagem de hoje vai falar sobre Gênesis, capítulo 19 também Vamos ficar entre esses dois versículos Sabe, irmãos Sempre quando a gente vai pregar, vai ministrar a palavra de Deus A gente tem mais ou menos em mente o que a gente quer falar Mas nem sempre o que a gente quer falar é o que Deus quer falar com a igreja Então, quando o pastor falou comigo, quinta-feira Eu estava planejando, pensando em pregar sobre Filipenses 2 A humilhação e exaltação de Jesus E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas Comecei a tentar escrever e não saía, não saía, não saía Eu comecei a orar, eu fiz uma rápida oração e eu perguntei Deus, o que que tu quer falar com a tua igreja essa noite? E eu estava já há algum tempo com essa palavra da mulher de Ló Na minha mente, porque a juridica me fala Por que que tu não fala da mulher de Ló? E aí eu fiz algumas pesquisas e comecei a escrever Começou a fluir, a fluir Então, eu tenho certeza de que a palavra de hoje é algo que Deus quer falar com a igreja Amém? Quantos creem isso? Amém Amém Então, Deus quer falar algo com a igreja, algo muito importante E algo muito sério Porque aqui, nessa palavra que a gente leu em Lucas 17, versículo 32 Nós vemos uma séria advertência de Jesus Uma advertência tão séria que até hoje ela ecoa em nossos ouvidos Lembre-se, lembre-se da mulher de Ló E a Bíblia fala a respeito de muitas mulheres Sara, Israel, Israel Débora, Raquel, a mulher virtuosa de Provérbios 20, e a maioria delas é tema de maravilhosas pregações, maravilhosas mensagens em congressos femininos, congressos de mulheres, em cultos especiais, no dia das mães e retiros, mas aqui Jesus está nos dizendo, não para lembrar de Marta e Maria, não para lembrar da mulher com fúrbica de sangue ou da viúva de Naim, mas para lembrar de uma mulher que nós não devemos esquecer. Nós não devemos esquecer da mulher de Ló. E Jesus pediu para nos lembrar de uma mulher, de uma mãe, que ela também era uma mãe, que nós nem sequer sabemos o nome dela, sabemos apenas que ela é uma mulher que desobedeceu a Deus e isso custou a vida dela. Jesus mandou lembrar de alguém que certamente hoje está no inferno. Por quê? Jesus mandou lembrar, né? Então, se Jesus mandou, não fui eu, não foi a Júlia, não foi o pastor, foi Jesus que mandou lembrar. E se ele mandou lembrar, é porque é algo importante e é porque é algo que nós podemos esquecer. No contexto que Jesus está falando aqui, ele está falando sobre a sua segunda vida. E ele faz uma comparação, ele compara os dias que antecederiam a sua vida com os dias de Noé e os dias em que Igó saiu de Sodoma. Então, ele está dizendo, os últimos dias da humanidade, os dias que antecederão a minha volta, eles serão tão terríveis, tão terríveis, que eles são preparados aos dias de Noé e aos dias em que nós saímos de Sodoma. E eu creio, eu tenho isso em mim, que nós estamos, se não estamos nesses dias, estamos perto de estar. Porque as coisas estão cada vez piores, a gente sabe disso, quem tem o coração voltado para as coisas de Deus, quem é espiritual tem visto que o centro tem se fechado contra a igreja, as pessoas, a sociedade está cada vez mais pervertida, aceitando coisas que antigamente era impossível. Então, os dias estão se aproximando cada vez mais com os dias de Noé. E essa história que nós vemos aqui, da mulher de Ló, na verdade ela começa lá em Gênesis 18. Gênesis 18, quando Abraão está assentado à porta da sua tenda, o maior calor do dia, nos carvalhais de mangue, quando chegam até ele três homens. Três homens que a Bíblia diz ali que é o Senhor, o Senhor Deus, e mais dois anjos. Pelo menos a maioria dos estudiosos tem esse entendimento. Porque desapareceu o Senhor dos carvalhais de mangue. Então nós vemos aqui que aqueles três homens chegaram até Abraão, Abraão veio, se prostou diante deles e convidou eles para comer. Abraão foi até o rebanho, matou o melhor novinho que ele tinha, mandou um servo dele fazer um churrasco, foi até Sara e pediu para Sara fazer pão, trouxe leite, coalhada, queijo, colocou tudo na frente daqueles três homens e eles comeram. Então Abraão foi um dos poucos homens da Bíblia que a gente vê que ele teve o privilégio de servir um almoço para Deus. Então aqueles homens fazem aquela refeição e em seguida eles se levantam e partem. E Abraão vai com eles por um certo caminho, então uma certa metade do caminho. Abraão está andando com eles quando então Deus fala para ele o que ele vai fazer com a cidade de Sodoma. Então a gente vê que Deus fala aquela cidade tão pervertida, tão perversa, ela vai ser destruída. E então Abraão começa a interceder por aquela cidade. Abraão começa a interceder. Se tiver cinquenta justos, se tiver quarenta justos, se tiver trinta. E Deus promete não destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra se a Deus viesse dez justos. Dez pessoas. Mas não tinha nem isso. A única pessoa naquela cidade digna de ser salva, digna de ser livre da morte, era Ló. Será que em Canoas nós temos dez justos? Eu criei uma coisa, que o juízo de Deus contra a humanidade, contra essa terra pervertida, só não começou ainda porque ainda existem injustos nessa terra. Porque a igreja de Deus ainda está aqui. Porque no momento que a igreja for retirada, não queira estar aqui, que a gente não queira estar aqui quando as taças da ira forem derramadas. Quando começar o período da grande tripulação. Até lá, o Espírito Santo através da igreja tem detido o mal de tomar conta do mundo inteiro. A igreja é o maior repressor do mal na Terra. Mas no momento em que ela for retirada, a maldade, por um tempo, vai tomar conta. E foi o que aconteceu em Sodoma. A maldade tinha tomado conta. Então, Deus é misericordioso com Ló e envia dois anjos até aquela cidade para que ele possa sair da cidade. Deus envia dois anjos para aqui, para tirar Ló de Sodoma. Aqueles homens chegam na cidade. Ló vê eles chegando e chegando próximo da praça. Ló sabia que aquela cidade era uma cidade perigosa. então ele vem e convida aqueles homens para ficar na casa deles. Ele vem e diz fiquem na minha casa. Aqueles homens, a princípio, se recusam, mas vão assistir tanto que então os anjos vão fazer como tu falou. E eles vão se hospedar na casa de Ló. Então, o que acontece? No começo da noite, antes de eles irem dormir, a Bíblia fala que todos os homens daquela cidade, homens pervertidos, foram até a casa de Ló e mandaram Ló tirar aqueles homens para fora, aqueles anjos, porque eles queriam ter relações com aqueles anjos. Eles queriam abusar dos anjos. E quando a gente lê isso, a gente pensa, mas como assim abusar dos anjos? Será que isso é possível? O que acontece aqui? É que quase sempre quando aparecem anjos na Bíblia, eles têm a forma humana, igual a nós. Eles são exatamente igual a nós. Anjos com asas, a gente só vê em dois lugares. Ezequiel 1, a visão dos querubins, e Isaías 6, os serafins. Talvez em Apocalipse também apareça alguns, mas normalmente os anjos aparecem em formato humano. Tanto que o Josué confunde um deles com um soldado, ele confunde o anjo do Senhor com um soldado amigo, um inimigo. O mesmo aconteceu com o Anduá, pai de Sansão, ele confunde o anjo do Senhor com um viajante. Então os anjos, eles têm formato humano. E aqueles anjos punem o cidadão daquela cidade, pegam eles de cegueira e falam para nós da família, saiam dessa cidade porque essa cidade vai ser destruída. E Ló fica se amarrando, ele fica demorando para sair e já é quase o final da noite quando os anjos então perdem a paciência com ele, perdem ele, a mulher dele e as filhas pelas mãos e saem daquela cidade. Eles saem da cidade e a Bíblia diz que já era, o sol já estava saindo do horizonte, já era a aurora, quando choveu fogo e enxofre do céu da parte de Deus sobre aquela cidade e destruiu aquelas cidades. E a mulher de Ló em um dado momento ela olha para trás e se transforma em uma estátua de sal. Ela morre, ela se transforma em uma estátua de sal. O que aconteceu? Por que que isso foi acontecer com essa mulher? Por que que ela teve esse tipo de condenação? Eu quero dizer que essa mulher que nós não conhecemos nem mesmo o nome dela, ela tinha muitos privilégios espirituais que os demais moradores de Sodoma não tinham. A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2 versículo 7 e 8 que Ló era um homem justo, ele era um homem íntegro. O capítulo que eu falei de Pedro diz que ele ficava aflito com a conduta libertina dos habitantes daquela cidade e as coisas que ele via e ouvia em Sodoma atormentavam a sua alma justa. E aí a gente pensa o seguinte, como que nós nos sentimos com o mundo atual? Será que a gente se sente bem com o que a gente tem visto lá fora? Será que a gente tem se sentido bem com o que nós vemos na TV? Com a propagação de tanta podridão, com a violência aumentando, com a perversão sexual aumentando, com todas as coisas que Deus reprova sendo aprovadas pelo mundo, será que a gente se torna indiferente com isso? Ou isso também atormenta a nossa alma? Isso nos deixa tristes, nos deixa oprimidos? Nós nos preocupamos com as coisas que Jesus se pergunta? Então, nós vemos que Ló era um homem justo. E não só isso, além de ela ter casado com um homem justo, ela casou com um homem que por acaso era sobrinho de Abraão. Para para pensar, ela era sobrinha de Abraão e de Sara? A Bíblia diz que o mundo antigo estava repleto de trevas. Isaías 60, capítulo 2, diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Jesus também diz, citando Isaías, que aqueles que habitavam em trevas viram grande luz. Então, ela estava vivendo um período de trevas. parem para pensar que não existia algo como a primeira igreja batista de Sodoma ou então a igreja pentecostal de Sodoma. Não, o mundo inteiro estava em trevas e aquela mulher teve o privilégio de ser sobrinha de Abraão, de ter casado com o sobrinho de Abraão. Um homem justo e certamente ela viu o seu tio sacrificado holocaustos a Deus, certamente ela viu o seu tio orar, certamente ela viu Abraão ensinando a palavra, ela conhecia o caminho, mas nenhum desses privilégios espirituais foi o suficiente para salvar aquela mulher. Nada disso adiantou, porque essa mulher estava no meio do povo de Deus, mas ela era ímpera, ela era uma mulher ímpera. e existem pessoas assim na igreja, pessoas que oram, pessoas que ofertam, pessoas que têm aparência de piedade, mas o seu coração está sujo, os seus pensamentos estão pobres, pervertidos, praticam coisas pervertidas quando estão longe dos irmãos, e aquela mulher era dessa forma, ela tinha o pensamento dela, as convicções dela longe de Deus, apesar de estar no meio do povo de Deus. Mas ainda assim, Deus é misericordioso com elas. Vamos ler o que diz o capítulo 19 de Gênesis, versículo 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com o Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, e aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como também se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então, nós vemos que aquela mulher teve chance de ser salva, ela não era apenas casada com um homem justo, não era apenas sobrinha de Abraão, mas os anjos tinham o interesse de salvar aquela mulher. Eles chegaram para lá e falaram, levanta, te apressa, toma, tua mulher e as suas filhas e sai da cidade. Era para ela ser salva também. Os anjos pegaram ela pela mão e tiraram. E assim como Deus estava sendo misericordioso com ela, Deus está sendo misericordioso com nós essa noite aqui. Deus tem sido misericordioso e temos o privilégio de ter as portas abertas. Nós também temos privilégios espirituais. Estamos aqui ouvindo o Evangelho, estamos ouvindo a palavra de Deus enquanto muitas pessoas do mundo afora não têm acesso. Existem lugares no Oriente Médio ou no Extremo Oriente como na China que se um cristão professar que é cristão ou simplesmente falar o nome de Jesus ele pode ir preso ou pode morrer ou pode perder qualquer benefício social. E nós temos o privilégio de estar com as portas abertas ouvindo a palavra de Deus mas nós precisamos entender uma coisa de Deus o simples fato de nós termos acesso ao Evangelho o simples fato de nós termos liberdade religiosa não é o suficiente para nos salvar. Nós vemos alguns casos importantes na Bíblia olha o caso por exemplo de Demas quem fala de Demas Demas ele é um homem apoiador do apóstolo Paulo ele cresceu na fé aprendendo com os próprios apóstolos com os melhores homens de Deus que já pisaram nessa terra e mesmo assim em 2 Timóteo capítulo 4 Paulo fala que ele abandonou a fé diz lá porque Demas me desamparou amando o presente século foi pro mundo se desviou mesmo tendo andado com Paulo em que nós podemos dizer de Judas Judas tinha exatamente tudo ele podia ouvir os melhores sermões ele viu os maiores sinais os maiores milagres acontecendo ele viu curas sendo efetuadas e mesmo assim Jesus chama ele de filho do diabo o caso de Judas ele é o único na Bíblia porque fala também que ele foi construído pelo próprio Satanás apesar de ser um dos doze apóstolos o que adiantou ele ter andado com Jesus ele era uma pessoa íntima ele não queria estar ali Deus conhecia o coração dele e nós vemos que esses homens eles abandonaram o evangelho eles abandonaram desampararam mesmo tendo muitos privilégios espirituais então a gente percebe isso ter ouvido o evangelho não é o bastante para alguns ter crescido dentro da igreja não é o suficiente para nos salvar se nós não tivermos o nosso coração e a nossa fé firmada em Jesus não é o suficiente se o nosso coração for impenitente se o nosso coração for ímpio como era o caso dessa mulher nós vemos que nós temos as portas da igreja aberta nós temos as melhores traduções da bíblia bíblia para todos os tipos nós temos pregações aos montes boas pregações de graça no youtube para assistir nós temos uma ampla literatura evangélica livros excelentes para ler e para crescer espiritualmente e mesmo assim muitos têm tratado o evangelho com diferença muitos têm tratado o evangelho é um desprezo essa é a verdade e nós precisamos aprender isso nós precisamos ter isso em nosso coração porque se nada disso impacta o nosso coração se nada disso impacta a tua e a minha vida o evangelho que a gente conhece vai nos destruir vai nos destruir porque ele vai servir de testemunho contra nós no dia do juízo o mesmo fogo que refina o metal precioso é o fogo que consome que queima a palha e a madeira o que que nós somos metais preciosos ou somos madeira ou somos palha nós precisamos saber quem nós somos seguindo Gênesis 23 perdão 19 versículo 23 ele diz assim apresta-te perdão saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar então fez o senhor chover enxofre e fogo da parte do senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra e a mulher de Ló olhando para trás converteu-se em uma estátua de sal uma estátua de sal tem um livro muito famoso chamado você se torna aquilo que adora a região onde ficava Sodoma que outrora era uma terra fértil a Bíblia diz que era uma cidade que parecia o jardim do Éden era como o jardim do Senhor ela se tornou um deserto de sal é a região que hoje em Israel fica perto do Mar Morte em torno de Israel e da Jordânia e aquela mulher se tornou exatamente como aquela cidade que ela amava uma estátua de sal não foi só uma espiadinha que ela deu para trás às vezes quando a gente lê isso aqui a gente pensa mas como Deus foi tão severo com ela ela só deu uma olhadinha para trás e transformou ela em uma estátua de sal mas a gente precisa entender uma coisa Deus ele conhece coisas que a gente não conhece certo? ele conhecia o coração daquela mulher e no momento que ela se transformou em uma estátua de sal o coração dela foi revelado naquele momento porque primeiro ao olhar para trás ela revela desobediência no versículo 17 nós vemos os anjos falando fuja fujam para o monte e não olhem para trás se não é para olhar para trás não é para olhar para trás então são poucas coisas mas as pessoas teimam em desobedecer a Deus os anjos falaram não olhem e ela pegou e olhou Adão e Eva no jardim eles poderiam comer de todas as frutas Deus deu permissão para que eles comessem tudo o que eles quisessem do jardim e eles só disse uma coisa não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam e eles foram e comeram o tamanho da bíblia deles era só uma ordem não comem daquele fruto e ainda assim eles conseguiram desobedecer então nós vemos uma revelação aqui do caráter dela que ela era uma pessoa desobediente o segundo ponto revela o caráter que é culpado dela a aparência de religião a aparência de religiosidade caiu por terra neste momento ela não queria abandonar uma cidade repleta de pecados amor ao mundo mundanismo ela era apaixonada pelo estilo de vida de sua dor e quantas pessoas nós vemos aqui mesmo dentro da igreja estão ali até meio do domingo participam de algum evento na igreja mas eles amam o mundo eles amam as coisas que o mundo oferece mas um dia Deus vai provar a todos provou a família de logo nesse momento então aquela mulher nós vemos que ela não queria abandonar aquela cidade ao olhar pra trás ela mostrou desobediência e terceiro no fundo ela não acreditava que Deus ia destruir aquela cidade logo estava demorando pra sair a Bíblia diz que ele estava demorando vai saber muitas vezes se não era ela falando não quem sabe esses homens estão exagerando não vai acontecer isso não vai de repente Deus não vai destruir a cidade é muita coisa lá no tamanho de Sodoma essa é a cidade do futuro acha que Deus vai destruir uma cidade do tamanho de Porto Alegre vai destruir uma cidade do tamanho de São Paulo e aquela mulher não acreditava no juízo de Deus pensa bem ela era sobrinha do pai e da fé mas ela própria não tinha fé e ela não acreditou no que viria em seguida então nós vemos o que que ela o que que essa mulher fez nós não vemos na Bíblia que ela era uma dútera pelo menos não aparece nos textos nós não vemos que ela era uma ladra não vemos que essa mulher roubava que ela era uma assassina ela era simplesmente uma falsa crente que amava o mundo quantas pessoas nós vemos dentro da igreja mas o coração está lá fora está no mundo Jesus fala da semente que ela não sabe enterrar rasa ela até cresce rápido ela até se empolga com a palavra de Deus e começa a querer fazer tudo na igreja não eu vou fazer isso eu vou fazer aquilo é o máximo mas quando chegam as primeiras provações aquela pessoa desiste o escândalo chega e muitos se desviam da fé então nós vemos aqui uma mulher que estava dentro da igreja mas ela não amava o povo de Deus ela não amava a Deus e era uma falsa crente e o juízo de Deus alcançou ela mesmo que ela já estivesse fora da cidade notem irmãos que ela não era apenas uma esposa ruim mas ela também era uma péssima mãe e a gente percebe isso pelo relato que vem em seguida o que que acontece Ló e as duas filhas conseguem escapar da destruição de Sodoma eles preferem não ficar dentro da cidade de Zohar por algum motivo eles ficaram com medo eles foram morar em uma montanha dentro de uma caverna e numa região isolada e aquelas filhas de Ló começam a pensar o seguinte não tem mais homem na terra nós vamos morrer sem filhos e o nosso pai vai ficar sem descendência e a Bíblia diz que elas embebedaram o próprio pai e deitaram com ele e ficaram grávidas do próprio pai um dos relatos talvez mais bizarros que a gente tem na Bíblia a Bíblia fala que elas embebedaram tanto tanto ele que ele não riu nem quando elas se deitaram nem quando elas se levantaram e aí a gente para e pensa quem que ensinou esse tipo de coisa para essas meninas quem que ensinou esse tipo de coisa como que elas pensaram em algo tão repetido modo de vida de Sodoma modo de vida que a mãe delas amava de Sodoma então nós vemos que essa mulher não apenas perde a vida ela não apenas perde a alma dela mas a descendência o legado que ela deixa também é horrível porque os filhos que aquelas meninas tiveram se tornaram dois povos os noabitas e os namonitas que eram inimigos do povo de Deus eles se tornaram inimigos de Israel vieram da mesma raiz mas deram muitos problemas ao povo de Deus e e aqui irmãos o que a gente tem de mais importante para nós como que eu sei que eu não vou ter o mesmo destino dessa mulher porque nós estamos na igreja nós temos os mesmos privilégios mas graças a Deus nós temos a palavra dele e nós podemos ouvir entender praticar e guardar então como que eu não vou ser como a mulher de Ló como que eu não vou ter o mesmo destino dela primeiro eu ignoro você ignora a volta de Jesus porque é sobre isso que Jesus está falando em Lúmer 17 então esse é um tipo de mensagem um tipo de pregação que parece que em muitos lugares ela está fora de moda poucas pessoas falam sobre a volta de Jesus mas ele vem para aqueles que amam a sua vida Jesus fala a respeito da parábola do servo mau alguém que que era servo de um senhor e aquele senhor saiu de viagem não sabia quando ia voltar e um daqueles servos começou a maltratar os outros começou a fazer o que queria quando o senhor dele volta no momento que ele não está esperando os outros servos estavam obedecendo porque eles amavam a volta do seu senhor nós precisamos amar a volta de Jesus nós precisamos saber mais sobre isso sabe cada vez que a gente vê principalmente eu e a minha esposa quando a gente vê notícias sobre Israel a gente liga as anteninhas o que está acontecendo nos povos daquela região porque a gente gosta de estudar as escrituras as profecias o que está faltando para que Jesus volte e nós sabemos que Jesus está às portas nós sabemos que Jesus vem para buscar a sua igreja e aqueles que amam a sua vida então para que nós não tenhamos um destino parecido com o da mulher de Ló nós precisamos amar a volta de Jesus segundo ponto o teu cristianismo está frio teu coração ele arde pelas coisas de Deus ou está tudo bom será que a gente está satisfeito com o nosso cristianismo com as coisas que tem acontecido ou nós ansiamos nós desejamos por um tempo de glória um tempo em que as pessoas vão entrar na igreja e serem curadas aos punhados onde as pessoas vão entrar na igreja e serem salvas serem libertas tempos de avivamento nós precisamos ansiar por um tempo de avivamento tanto em nossa vida tanto em nossa família quanto em nossa família da fé na nossa igreja ansei por um tempo de glória nós precisamos ter paixão por Jesus acontece que nós temos paixão por tudo e menos por Jesus o fogo dele precisa arder em nosso coração não o fogo que vai te consumir e te transformar em cinzas mas o fogo que vai te refinar e te transformar no metal precioso então o nosso cristianismo precisa estar quente ardendo em nosso coração para nós nos transformarmos como uma mulher de ló terceiro ponto o mundo ele não pode passar a ser atrativo para nós olhar as coisas que a gente vê no Instagram no Facebook na TV e desejar aquelas coisas como eu disse o mundo está cada vez pior então nós não podemos desejar o mundo como aquela mulher desejou ela queria voltar para Sodoma ela olhou para trás com olhos de saudade não foi isso com um olhar qualquer ela queria voltar ela queria estar naquela cidade quarto ponto nós temos acalentado pecados ocultos pecados que a gente sabe coisas que a gente sabe que é errada mas a gente não quer mudar nós precisamos confessar os nossos pecados e Deus nos perdoará amém? quinto ponto você está descansando em seus privilégios religiosos tipo não não vai acontecer algo que aconteceu assim comigo porque eu vou na igreja todo domingo não vai acontecer isso comigo porque eu toco aqui em cima ou porque ou porque eu cuido da porta ou porque eu sou pastor ou porque eu sou presbítero enfim nós não podemos descansar nos nossos privilégios religiosos nós não podemos descansar porque a nossa salvação ela não está em simplesmente entrar na igreja e frequentar uma igreja a nossa salvação está em Jesus em Jesus Cristo amém? nós vemos que Judas fazia parte da primeira igreja dos primeiros apóstolos e mesmo assim ele se perdeu sexto ponto você acha que pode se arrepender na velhice ou voltar para Jesus no leito de morte? quem disse que a gente vai ter velhice? quem disse que os nossos momentos finais vão ser uma cama de hospital ou em casa com os familiares ao redor? isso é coisa de novela mexicana uma ou outra acontece isso nós não sabemos se nós vamos estar livres quando sair dessa porta a gente pode levar um tiro a gente pode ser atropelado a gente pode dormir e não acordar então nós precisamos estar sempre vigiando nós precisamos estar sempre com as lamparinas acesas nós precisamos estar atentos amando a volta de Jesus porque quem ama a volta de Jesus quem ama de verdade ao Senhor não tem um pensamento desse não quando for velho eu volto Deus quer que a gente gaste a nossa vida inteira a nossa juventude pra ele é verdade que alguns ele chama mais tarde mas se a gente foi chamado cedo e nós estamos desprezando isso é algo bastante perigoso nós vemos Jonathan Webbers aquele pastor do século 17 perdão do século 18 que pregou o famoso sermão pecadores nas mãos de um Deus irado e ele dizia o ser humano o pecador é como é como alguém que está andando em uma corda bomba e embaixo as chamas embaixo as chamas do inferno as chamas eternas em qualquer momento uma daquelas lavareiras pode encostar naquela corda bomba queimar e cair lá nós corremos risco o tempo todo o mundo lá fora corre o risco o tempo todo de ir para o inferno e é por isso que nós precisamos ter esse temor em nosso coração não é simplesmente estar na igreja que vai nos salvar nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração então a gente pensa então o que que a mulher de Ló deveria ter sido feito deveria ter feito ela tinha chance de se salvar então o que que ela devia ter feito ela devia ter olhado para Jesus ah mas ele é zero não tinha Jesus no antigo testamento sim Jesus estava lá o tempo todo a salvação como a gente vê em Hebreus 11 ela sempre foi pela fé em Hebreus 11 a gente vê a casa dele os heróis da fé a salvação é pela fé antes pela fé os apóstolos os apóstolos não, perdão os profetas os patriarcas eles tinham fé com o Messias que iria vir nós temos fé com o Messias que já veio mas sempre foi pela fé quando Abraão estava indo para sacrificar Isaac e Isaac diz pai aqui está a madeira aqui está o fogo mas onde está o cordeiro do nosso holocausto Abraão diz Deus proverá o cordeiro aquele cordeiro que Deus estava provendo apontava para Jesus quando Josué veio para destruir a cidade de Jericó e aquela mulher chamada Raab amarrou com um barbante um cordão escarlate na porta dela na janela dela um barbante vermelho aquele fio vermelho representava a proteção do sangue de Jesus ninguém que tivesse dentro da casa dela morreria aquele barbante estava apontando para Jesus o sangue nos umbrais das portas do povo de Israel quando ele saiu do Egito estava apontando para Jesus aquela rocha que foi ferida no deserto e que saiu água da vida que matou a sede do povo de Deus estava apontando para Jesus aquela serpente de bronze que Moisés levantou do deserto estava apontando para Jesus o próprio Senhor Jesus diz ele se compara aquela serpente quando ele diz que ele vai ser levantado da terra e nós vemos que no caso de Moisés no caso daquele acampamento cobras venenosas picavam as pessoas elas clamaram a Deus elas clamaram para que Moisés intercedesse por elas e Moisés perguntou aquela serpente de bronze e disse todos aqueles que olharem para essa serpente nesse madeiro serão curados da mesma forma todos nós também fomos pecados e nós temos em nós o veneno mortal que é o pecado e todos nós estávamos condenados a morte antes de olhar para a cruz que Jesus foi crucificado o antigo testamento inteiro estava apontando para Jesus ela deveria ter olhado para Jesus ela deveria ter crido no ensinamento do seu tio mas não ela era ímpia ela era uma mulher que amava Sodoma voltar para Sodoma voltar para o Egito não deve ser uma opção para nós no Egito nós éramos escravos e muitos tem preferido a escravidão essa é a verdade não pode ser uma opção para nós olhar para trás nós devemos falar e ter em mente a mesma coisa que Pedro falou quando Jesus falou uma palavra muito dura ele tinha muitos discípulos mas ele falou uma palavra dura para eles como a palavra que nós estamos falando essa noite muitos abandonaram ele ficaram apenas os doze e ele perguntou vocês também não querem se retirar? Pedro disse mestre para onde iremos se só tu tem as palavras de vida eterna? Jesus tem as palavras de vida eterna nós devemos dizer como o cego Bartimeu filho de Davi tem misericórdia de mim que Deus tenha misericórdia de cada um de nós porque Deus é misericórdioso ele nos ajuda até na nossa falta de fé quando um certo homem foi levar o seu filho que sofria de um ataque algo parecido um ataque epilético para Jesus ele era jogado no forno na água aquele homem pede para que Jesus cure ele cure o filho dele e Jesus fala se tu tem fé ele diz eu creio me ajuda na minha falta de fé até a nossa fé até a nossa falta de fé Jesus nos ajuda e Deus diz olhe para o autor e consumador da fé é para Jesus que nós precisamos olhar não para Sodoma não para Gomorra não podemos olhar para trás precisamos seguir em frente porque aliás a palavra pecado quer dizer errar o alvo sair do caminho e Deus já nos deu a direção através da sua palavra nós precisamos unicamente obedecer algo que essa mulher não fez nós ouvimos mais uma vez as palavras de vida eterna essa noite as palavras da Bíblia as palavras que Jesus nos deixou então que nós não venhamos jamais a desejar sua dor no nosso coração amém vamos nos colocar de pé nós já vamos passar o seio mas antes eu quero ainda fazer uma oração vamos fechar os nossos olhos